Eu estou na Libre Casa Coletiva para saber o que está rolando na terceira Reviravolta, um evento que reúne vários coletivos culturais. Vamos lá! A Reviravolta deste ano traz um tema que é o ser coletivo. O que significa? O ser coletivo é uma provocação do assédio coletivo e, na verdade, a gente quer saber o que significa ser um indivíduo colaborador, fazer parte de coletivos e como é que a gente colabora um com o outro, entendendo como um coletivo maior a sociedade. E o que tem de novidade nessa terceira Reviravolta coletiva? Eu acho que o que tem de diferente da estrutura dos anos anteriores é o formato das discussões. Sempre foi uma questão de mesa de debate, roda de conversa e, dessa vez, a gente resolveu promover as desconferências. Todas as pessoas participantes têm voz, podem dar suas contribuições e construir junto a respeito dos temas. E essa é a primeira semana de oficinas aqui na Casa Livre. O Nélio Torres está dando uma oficina muito interessante de cavalo marinho. O que é isso? O cavalo marinho é uma manifestação folclórica da cultura popular nordestina, do reizado, um alto natalino, da região setentrional paraibana e pernambucana. Nós estamos com o cavalo marinho paraibano intercalando e fazendo intercâmbio com o Boi Graúna da Serra, do Teodurico, da Marília e da Niana. E você, o que está achando? Ah, estou achando massa. É uma manifestação cultural do Pernambuco e da Paraíba, né? Tão rica, de um lugar tão longe e a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui em Vitória uma oficina fora de série, muito divertida, muito animada e resgatando essa cultura popular e tão rica a nossa brasileira. E quem está em casa? Ainda dá tempo de participar? Dá tempo. Começa a segunda semana da Ribeira Volta agora, esse sábado. A gente vai ter o Piquenique Maruí, a Radiola Sound System, vai ter a Fogueirinha Vibe, vai ter Tarde no Bairro, vai ter a Programação de Cine Clube, vai ter Festival da Gratidão em Guarapari, a grande vitória inteira vai ter a Ribeira Volta Coletiva e eu convido a todos a participarem da programação.